E agora você está falando de uma coisa, eu vou até falar, quebrar um pouco aqui a nossa sequência. Que acho que é uma coisa importante, não sei se já falaram algum episódio anterior, mas uma das coisas também que a minha esposa depois descobriu, que existem mães que infelizmente por alguma doença, principalmente câncer, não podem amamentar os filhos. E a minha esposa foi abençoada, tinha bastante, produzia bastante leite, então ela doava leite, e é um processo muito simples, porque eu não lembro qual era a associação, mas eu sei que fica ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo, ela pegava o leite, tirava e congelava o leite, e eles vinham buscar o leite. Então acho que são pequenas ações também que a gente ajuda outras mães, e dá conforto para a mãe, e faz uma criança crescer, ou dá uma chance de crescer mais saudável. É o que você estava falando aqui, eu estou tendo vários flashes, né? Como você falou, minhas filhas já são grandes, e eu acabo tendo os flashes aí das coisas que estão acontecendo. Desculpa até quebrar teu roteiro, mas uma coisa importante também para quem está ouvindo, lembrar disso que tem crianças que não têm amamentação materna, infelizmente por uma doença da mãe. Então, vamos lá.